Grande é o Senhor Amor é destrimento É destrimento Deus tremendo Do oriente ao ocidente O seu amor vai muito além Maior que o céu, que o infinito O seu poder jamais tem fim Bastou o som da sua voz E tudo se formou Cada estrela ele nomeou O universo inteiro está Na palma das suas mãos Ainda habita dentro do meu coração Grande é o Senhor O mesmo ontem e hoje para sempre Grande é o seu amor É Deus tremendo É Deus tremendo Grande é o Senhor O mesmo ontem e hoje para sempre Grande é o seu amor É Deus tremendo É Deus tremendo O mesmo ontem e hoje para sempre Grande é o seu amor É Deus tremendo É Deus tremendo É Deus tremendo Grande é o Senhor O mesmo ontem e hoje para sempre Grande é o seu amor É Deus tremendo É Deus tremendo O mesmo ontem e hoje para sempre É Deus tremendo Grande é o Senhor Grande é o Senhor O mesmo ontem e hoje para sempre Grande é o seu amor É Deus tremendo É Deus tremendo É Deus tremendo Grande é o Senhor É Deus tremendo O mesmo ontem e hoje para sempre Grande é o seu amor É Deus tremendo É Deus tremendo É Deus tremendo Eu te amo mais do que as palavras podem dizer Eu sinto sua presença Eu sinto sua presença em meu ser Mesmo estando longe Mas um dia sei que vou te encontrar Pois aqui não é o meu lugar Não é o meu lugar Lá no céu te encontrarei E quando eu te encontrar Vou te abraçar e te direi Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Do meu passado esquecerei Pois nada vai se comparar Com a alegria que viverei Ao te encontrar Ao te encontrar